São muitas pessoas que não conseguiram passar essa época do Covid. Estão até hoje sofrendo com todas as restrições que a gente teve no ano passado. E esse ano também, alguns lugares até hoje estão tendo algumas restrições. Alguns lugares não conseguiram se reerguer depois de tudo que aconteceu. E a gente quer trazer aqui para vocês um pouco de soluções para isso também. Afinal, você já investiu todo o seu dinheiro aí na pousada. Você tem que fazer lá dar certo, não é, Ricardo? Uma coisa que é bem legal a gente comentar é que essas situações adversas não acontecem só com vocês. Muitas vezes a gente tem uma percepção de que todo o destino está indo super bem, mas só a minha cidade está ruim. Ou então todas as pousadas estão indo super bem e só a minha que está dividida. Então eu preciso fazer alguma coisa. E igual a Nath falou, muitas vezes a galera chega com esse relato de eu não tenho mais o que investir. Eu já coloquei tudo no meu sonho e não vejo mais que tem um para onde eu ir, um o que eu fazer. Até, por exemplo, isso está bem linkado com questão de venda de baixa temporada. Todas essas situações que saem um pouco desse convencional que seria a alta temporada. O lugar onde você vende, onde você não precisa se esforçar muito. E uma coisa que vocês têm que entender é que se vocês querem uma mudança, vocês precisam de um esforço diferente. Não adianta eu fazer sempre as mesmas coisas. Porque às vezes a galera fala, pô, eu já não tenho mais o que investir, eu já não tenho mais o que fazer. Mas ela se coloca numa posição que ela mesma não faz algo novo. Não faz algo diferente do que ela fazia antes. E isso faz com que o resultado vá ficando sempre igual, né Nath? Exato, gente. Então, sempre acontece. Toda vez que a gente abre uma turma no DPR, acontece isso. O pessoal vem e fala, mas eu não tenho dinheiro. Na próxima eu entro. E a grande verdade é que é o seguinte, se hoje, igual até que a gente comentou aqui, infelizmente o valor do curso não cabe no meu orçamento. E como é que vai fazer para caber alguma coisa no seu orçamento? Será que o seu orçamento está realmente sobre controle aqui, o 11 books? Como é que você faz para conseguir investir na sua pousada? Como é que você faz para conseguir ter mais vendas se você não tem onde investir? Né, Ricardo? Isso que a galera não entende muitas vezes. Igual, vocês estão precisando vender mais, mas você não tem como investir para melhorar a sua pousada. Você não tem como investir num curso para melhorar o seu atendimento, para melhorar os seus resultados, para melhorar o seu marketing. Como é que você vai trazer pessoas novas e interessadas na sua pousada se você não consegue investir? Se você não enxerga opções para isso. E tem tudo muito a ver também, gente, com a questão da mentalidade e isso. Porque às vezes a gente fala, ah não, eu não tenho orçamento, está muito caro para mim. Quem nunca? Eu também, quando eu fui fazer a consultoria na pousada, que eu gastei 7.500 reais, eu não tinha dinheiro para investir naquela consultoria. A primeira coisa, quando eu recebi o orçamento do consultor, eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro para investir nisso não. Só que aí eu parei e pensei, falei, ok, eu não estou dando conta. Se eu não investir nisso agora, eu não vou conseguir fazer a pousada virar. Eu vou ter que ficar botando dinheiro de fora, indo atrás de empréstimo, indo atrás de... Já que eu vou ter que ir atrás de dinheiro mesmo, porque a pousada não está vendendo dinheiro, eu vou atrás de um dinheiro que vai fazer esse dinheiro voltar para mim. E demorou para voltar, mas voltou no final, tá gente? Então no final, eu estou trazendo esse exemplo porque eu dei os meus pulos. Então eu fui, conversei com o consultor, parcelei, consegui ir pagando para ele em várias parcelas, nem lembro quantas foram, mas foram várias. Então pessoal, essa questão do estar pesado para o seu orçamento, muito provavelmente é que o seu orçamento não está otimizado bastante. Não é mesmo, Ricardo? Exatamente. Até inclusive, deixa eu comentar com vocês, retomando aqui aquele ponto que eu estava falando, sobre você fazer a mesma coisa e esperar algo diferente. Então no caso, a gente está trazendo para vocês um estímulo diferente. Por exemplo, o que você vai ver dentro do curso é diferente do que a realidade que você está aplicando no seu dia a dia. Tem muita gente por aqui, por exemplo, que não faz marketing. Tem muita gente, por exemplo, aqui que não sabe otimizar desperdício. Tanto que um dos temas que a gente mais escuta a galera falar é pedir dica para não desperdiçar em café da manhã, por exemplo. Então o próprio pousadeiro, ele já sabe que ele tem esse problema. Então você sabe que o problema existe, você sabe que o problema está ali. Você não está presente para a solução desse problema. Para como eu vou fazer para eliminar isso? Para fazer com que eu me liberte disso? Isso está muito linkado, inclusive, com o que a gente falou ao longo da semana a respeito das aulas também que a Nath deu, das dependências. Mas pensa comigo, você é um cara que está dependente do teu café da manhã, desses custos que você não sabe como exterminar, como diminuir, como otimizar. Então você está ali refém dessa situação. Você sabe que você tem esse problema, você já viu esse problema, mas você não sabe como resolver. E aí você fala, pô, eu não tenho dinheiro. É óbvio, cara, esses desperdícios, eles levam o dinheiro embora. Exemplo claro, a Verônica, 7 mil reais em um mês ela fez. Ela fez 60 e poucos mil em um ano que ela consegue economizar por conta de corte de desperdício. Isso falando só de cortes e desperdícios, otimizações, coisas que na maior parte das vezes os pousadeiros acreditam que, cara, já está tudo beleza, já está tudo certo. Não, eu tenho aqui um processo legal, eu tenho um café da manhã legal, eu não acho que eu desperdiço muito, mas quando você conhece a realidade, você começa a ver, cara, eu desperdiçava pra caramba. Olha o tanto de dinheiro que eu poderia ter colocado no meu bolso. E isso muda a situação, por exemplo, de você não ter dinheiro e investir em um curso. E, inclusive, vou dar um exemplo claro, pô, eu não tenho dinheiro pra investir isso aí. Você já imaginou se você é um dos exemplos, igual a Verônica, que tem 7 mil reais de custos errados dentro da tua pousada? Em um mês já era, pagou 2 de pé, tranquilo, tá? Até sobrou, né? Sobrou, exatamente. E aí o que que acontece? Você fica preso a esse negócio de, cara, eu não posso investir, eu não tenho como investir, eu não vou investir. E aí, ao invés de você se livrar de um problema, você vai postergar o problema que já tá aí. Outra coisa também, até inclusive está linkado com o que a Andressa Almeida mandou aqui, que são as vendas de baixa temporada, que ela foi, por exemplo, tentar usar o gerenciador de anúncio e ficou perdidona. E ficou perdida. Por que que você ficou perdida? Porque é uma ferramenta nova pra você. É algo que não é intuitivo, ele não foi criado pra ser intuitivo, mas que tem uma metodologia que tem um passo a passo que facilita e faz com que você use da maneira correta. Você não teria dor de cabeça e, com certeza, você conseguiria vender na tua baixa temporada. Se você precisasse, porque muitas vezes, como eu disse, só fazendo corte, otimização, você já ia ter dinheiro sobrando e pode ser que você decida, pô, cara, eu tô com dinheiro sobrando, já tenho dinheiro no bolso, não quero nem abrir na baixa, vou curtir as minhas férias. Como eu vejo vários dos nossos alunos fazerem. Como eu já vi, inclusive, a Nath falar aqui N vezes que ela já fez isso quando ela tinha pousada. Então, isso é muito importante. Às vezes, um problema que você acha que é um problema, quando você tem uma solução completa, ele desaparece e você vê isso como uma outra solução. Por exemplo, a solução de tirar férias. Tem muito pousadeiro que não tira férias. Por quê? Tá lá preso, dependendo de vender todo santo dia pra que ele consiga pagar as contas. Ele não pode tirar férias porque, se ele tirar férias, ele não tem dinheiro pro próximo mês. E isso pode acabar. Então, nesse caso aqui, o que é a questão? Muitas vezes, vocês se colocam nessa posição. E eu vou pegar aqui uma outra pergunta que rolou aqui, que foi com relação a preciso vender mais durante a semana, né? Como trazer hóspede nos dias de semana? E rolou até essa pergunta nos meus stories também hoje. A pessoa queria saber, na verdade, não era nem trazer mais hóspedes, né, Ricardo? Que a gente mostrou aqui já que é possível trazer, é possível você fazer o seu hóspede verificar mais tempo, como o Matheus mesmo falou na live com a gente. Mas hoje à tarde eu recebi uma pergunta muito engraçada nos meus stories. A pergunta era, eu consigo ter lucro na minha pousada se eu só abrir ela nos finais de semana e nos feriados? O que você acha, Ricardo? É possível ter lucro desse jeito? Olha, eu vou falar pra você. Você tem uma máquina de dinheiro na mão e você tá escolhendo deixar ela escondida. Cara, você pode ter lucro se você for muito otimizado, se você tiver tudo bem organizado, se você conseguir ter uma programação, ter metas, você consegue ter lucro. Mas é aquele negócio, você tem que se conhecer. Isso não acontece sozinho. De jeito nenhum. E até porque lucro é o faturamento menos os custos, ponto. Então pra você ter lucro vendendo poucas vezes, o seu faturamento por venda tem que ser muito alto. Ou seja, você tem que oferecer uma diária num valor bem alto pra você só abrir de final de semana e feriado. E em contrapartida, você tem que ter os custos muito otimizados pra que essa conta feche. E mais ainda, não adianta só você cobrar caro e você não gastar nada. Se o seu hóspede percebe que ele tá saindo no prejuízo, você não vai conseguir vender nem nos finais de semana. Por isso também você tem que trabalhar muito o seu marketing pra conseguir estar sempre lotado nessas épocas. Se não, não vai dar muito certo. Mas por isso que a gente sempre fala aqui, gente, a melhor coisa é você ter um maior número de disponibilidade possível. Dentro disso aí você pode escolher, ok, eu quero fechar um, dois meses, tudo bem. Mas o ideal é vender mais enquanto você tá aberto. Concentre esses meses que você tá aberto. Tente estar dias mais longas. E isso você só consegue encontrando o seu hóspede-alvo. Fazendo um bom marketing pra encontrá-lo. E entregando realmente aquilo que ele precisa com o custo controlado. Se não, não tem como você ter uma pousada lucrativa. E olha pra você ver que interessante. Na própria live, a galera vai tentando achar meios de fazer isso de uma forma, tipo, clandestina. Como é uma gambiarra do negócio da pousada? Pense assim, ó. Então, eu vendo valor alto no fim de semana, mas em dia de semana eu enxugo. Ah, beleza? Então, quer dizer que pra você vender mais no dia de semana, vale a pena você pagar 10 reais por pessoa pra ficar aí? Meio estranho o que eu falei, né? Será que vale a pena pagar pras pessoas? Mas isso acontece. Por quê? Igual a Nath falou, o que é o lucro da pousada? É o faturamento menos o custo. E aí o que sobra dessa conta é o teu lucro. Só que e se o teu custo é alto demais? E você não sabe. E aí você baixa o valor da tua diária. E ao invés da tua diária estar te dando um pouquinho de lucro, ela passa a te dar um pouquinho de prejuízo. Isso pode acontecer. Aí você até vende durante a semana. Mas chega no fim do mês e você tem menos dinheiro do que quando você estava vendendo só no final de semana. Então essas, vamos dizer assim, micro decisões, tipo, ah, eu vou abaixar o preço pra me vender mais. Isso é perigoso pra você. Isso é perigoso porque dentro dessa escolha tá escondido o maior perigo de todos, que é você não ver o teu prejuízo chegar. Então você acredita. Então pensa comigo, olha que complicado que é as coisas. Você tá fazendo uma ação, você acredita que é pro bem da tua pousada. Então quanto mais pessoas vêm, mais você fica feliz. Você começa a receber e você acha que o teu negócio é um sucesso. Cara, tô tendo gente pra caramba. Tô sempre lotado. Tá bombando a pousada. Mas quando chega na hora de fechar as contas no fim do mês, você continua sem dinheiro. E aí você fala, cara, eu tô exausto. Trabalhei o mês todo, todo dia. Dia de semana, final de semana, feriado. Cara, loucura. Tô cansado demais. E não tenho dinheiro pra nada. Do que que adianta você não ter dinheiro? Cara, eu sou muito mais da vibe de eu trabalho menos e ganho mais. Então, por exemplo, se eu posso ter mais dinheiro do meu bolso, mesmo que a minha pousada não esteja lotada, eu prefiro. Eu não vou ter tanto trabalho e o dinheiro vai entrar. Você tem que pensar da mesma forma. Então muitas vezes quando a galera vem com essa de, ah, eu preciso vender mais durante a semana. Não. Você precisa aumentar a carga de lucro. Você precisa ter mais dinheiro no bolso. E assim ficou. E aí?